Música Isso, não foi essa conversa que nós conversamos quando eu estive em Brasília Disseram e afirmaram que não iria ter esse queima-queima Eu estou falando aqui, frente a frente, olho para o olho Porque foi isso que vocês disseram que não iria acontecer como já está acontecendo agora Agora me explique o porquê Eu acho que vocês tem uma oportunidade agora de falar para o Brasil Então, é isso que nós queremos Música Música